A VULSO Depois de termos a corrente dos jogos que me fizeram perder o sono, acho que foi essa, e a corrente do Castlevania Dracula X, estamos aqui em mais uma corrente aqui do Youtube, que se eu dou certo foi criado pelo canal Ogplays, uma corrente aqui de Super Ghosts and Ghosts, deu uma travada aqui poder falando do jogo. E bom, nessa corrente aqui nós basicamente vamos ver até onde nós chegamos com um crédito, porque diferente do Castlevania Dracula X, esse daqui não é o tipo de jogo que você chega muito longe com isso, o jogo deu uma ceninha ali, mas beleza, é um joguinho da Capcom e um joguinho extremamente difícil, e bora lá né, bora ver o que eu faço nesse jogo aqui. Vou pular essa história aqui, basicamente você é o cavaleiro ali, sequestra a princesa, e você já viu né, bora lá, o botão de start do meu controle tá meio zoado aqui, então, isso me ferra. Bora lá, esse jogo aqui ele é bem complicadinho, acho que um dos maiores problemas dele mesmo é o pulo do personagem, e bom, eu vou usar aqui o que eu aprendi vendo o vídeo das outras pessoas que participaram nessa corrente, eu não quero a tocha ali, pra ver aqui até onde eu consigo chegar né, eu vi muitos vídeos de outros participantes, pra poder aprender algumas coisinhas, onde estavam alguns íquens e tal, e é isso aí né, bora lá. Ui, ok. Esse pulo do personagem aqui, que é o Arthur, é um pulo bem empolgadinho, que por exemplo, se você pula pra um lado, não pode corrigir o pulo no ar. Por exemplo, se eu pular pra cá, ó, eu não posso, mesmo que eu jogue pro lado, meu personagem ele não, ele não muda, altera a direção do pulo. A única maneira que eu posso fazer essa alteração da direção, é dando um pulo duplo, e fudeu, puta merda. Comecei ó, da hora. É, agora eu tô só de calção né. E, bom, a única maneira de você fazer essa alteração no pulo aí, é, você usando, dando um segundo pulo, só que aí já era né, usou o segundo pulo, não tem pra onde correr mais. E bom, eu sei que tem vários baús escondidos aqui, baús pra me dar armaduras, essas paradas assim, mas, eu realmente não faço ideia de onde é que elas estão, Então, eu vou apelar aqui pra conseguir muitos pontos e ver até onde eu chego. Vamos catar o arco e flecha aqui, porque, mais pudido que eu já tô. Ah lá, eu, se eu apertar pro lado, eu não troco a posição do meu pulo. Tem que ser muito calculista aqui, mano, o que que eu vou fazer, senão, já viu né. Matar o lobo ali em cima. Aproveitar que o arco e flecha, ele ataca na diagonal né, um diagonalzinho aqui maroto. Toma cuidado se eu não me atrapalhar. Matar o... Tô acertando um baú ali, hein. Não! Ei, bosta, me ferrei. Bora, eu virei... O mago me acertou ali com o feitiço e isso me faz eu me transformar num... Num bebê ali, né, o que não é muito legal não, velho. Porque o bebê, ele faz um monte de nada. Matar o lobo aqui, né. Bora lá, vamos ver até onde eu chego com um crédito. Lembrando que se... Até onde eu sei é que se eu ganhar uma vida, eu continuo a jogar. Então, tipo, o crédito, ele realmente se limita a telinha ali do game over. Hum, ok. Olha os bichos aqui, toma cuidado. Aqui, se eu tô certo, tem um baú ali, ó. Vamos quebrar ele. E se eu tô certo, vai ver uma armadura normal. Tem três armaduras aqui no jogo, que é a normal... A verde e a... Eu quero lançar, não. A verde e a... Dourada, eu acho. É dourada mesmo. Tinha certeza, não sei o que eu tô falando. O que eu acho. A verde, ela deixa o seu ataque mais forte. E a... Dourada faz com que você possa carregar o ataque. O meu objetivo aqui, pelo menos com essa primeira vida, é eu chegar ali no... Na parte dos jardins, que é a parte que eu acho que eu não vou muito mais longe que isso, não. Aqui, ó. Eu tenho que calcular muito bem os meus pulos, porque... Se eu pular errado, já era. Ah! Bora lá. Beleza. Aqui, ó. Toma cuidado já pra você matar esse bicho aqui. Nossa! Aqui, a gente vem pra cá. Aqui, se eu tô certo, vai ter um mago, porque... Ele tenta matar o mago antes que ele acerte a gente. E a gente tem que ficar em cima dessas pedras aqui, quando vem a onda. Aqui, ó. Dá um pulo só. Aí você... Mano, na moral, eu tranco muito na hora que eu dou esse pulo. Eu falo... Puta merda. Me ferrei. Vou morrer. Mas beleza. Bora pra cá. Aqui, se eu tô certo, eu tenho um baú, ó. Só você dar onda pro pulo aqui. Armadura verde. Com a flecha aqui, essa armadura verde, ela dá um tiro teleguiado. Que é bom, mas... Sei lá. Você tem controle, mas não tem tanto controle assim. Então, vamos ver aqui o... O que eu vou conseguir fazer com isso, né? Ele joga três tiros. Antes era só dois. Aqui, ó. Não faz merda, mano. Não faz merda. Aqui, ó. A gente vem bem pertinho. Cuidado com esse carrinho. Vou pegar a faquinha. E eu tô com muito medo desse meu pulo aqui, ó. Uh, mano. Que medo. Ai. Vamos vir pra cá, ó. A gente pula, desvia desse bicho aqui. Ah, você tá de sacanagem com eu. Você tá de fucking sacanagem com a minha cara. Esse troço explodir. Puta merda. Ah, velho. Puta, que susto que eu tomei agora, mano. Eu faço, tipo, um ataque cardíaco aqui. Acho que se eu fosse ali, eu provavelmente ia conseguir a... A... Porra. Parada lá. Eu esqueci já o que que era. Eu ia conseguir a armadura dourada, velho. Interessante é que esses primeiros bichinhos aqui, ó. Essas primeiras... Plantas aqui, elas não viram, tipo, vários pedacinhos. E depois... As próximas viram. E aí, bom, né. Aí, mano, aí já era. Eu não... Não treinei... Basicamente, eu não treinei muito pra poder jogar isso daqui. Eu só... Dei uma jogadinha só pra poder lembrar como é que era mesmo. Pra poder lembrar, por exemplo... Distância do meu pulo, essas coisas assim. Porque esse jogo, ele é... Ele é bem preciso nesse tipo de coisa. Eu vou esperar... Se eu dou certo, vai aparecer um bicho aqui, ó. Aqui. Aí eu venho aqui, ó. Beleza. Hum, que delícia, mano. Pra vocês terem ideia, até agora eu nunca peguei essa armadura. Enquanto eu tava treinando essas paradas. Treinando assim, entre aspas, né. Lembrando como é que era o jogo. Porque, na verdade, eu não passei tudo aqui, não. Então... Não sei como é que é daqui pra frente, não. Na verdade, eu acho que eu nunca passei dessa parte aqui. Nem nunca peguei essa armadura no jogo todo. Aqui eu tô com medo de fazer esse pulo, mano. Ah, não... Pega da puta. Peraí esse negócio de descer, né. Que é bom. Não tem muito que fazer. Vai tomar no... Vamos parar o nosso próximo vídeo. Para lá. Eu acho que eu não saio muito daqui, não, tá. Eu não quero a tocha, não. E... Um dos problemas desse jogo aqui é que os itens, eles não somem, né. Então, tipo... Aquela tocha ali, mano. Ela vai ficar ali pra sempre. Se eu... Dei bobeira de pegar ela, mano. Tipo... Eu não quero pegar ela, então... Se eu der bobeira de pegar ela ali... Ah... Tô bem do brilho. Aqui, ó. Eu dou o pulo bem certinho aqui. Aqui, velho. Nossa. Nossa, eu tenho... Eu tenho um erro de errar esse pulo, mano. Vocês não tem noção de como que eu tenho. Como que é... É... A perfeição ali da... Puta merda. Nossa, mano. Eu já tava... Tava em desespero aqui, já. Vamos matar o próximo aqui, ó. Apareceu um aqui agora. A gente vai pular aqui. Vamos voltar. Vamos carregar aqui o poder dessa arma. Que é o poder do dragão. Nossa, mano. Mano, eu não sei como é que eu vou passar disso daqui. Puta que páreo. É fudido do que eu já tô. Mas é mais fácil eu tentar passar no desespero ali e conseguir alguma coisa. Acho que eu ganhei uma vida ali no meio da partida, mas... Se eu tô certo, essa é a minha última. Eu já sabia que eu não ia ir muito longe desse desafio aqui, mas... Sei lá. Acho que eu me surpreendi chegando até aqui. Ah, que flecha, mano. Não. Eu gosto muito dessa arma aqui com... Na verdade, essa arma aqui, muita gente gosta dela. Porque ela ataca... Bastante e... Tipo, você ataca ela várias vezes e... Quando você evolui ela, ela dá vários hits toda vez que ela lança, que ela joga, acerta o cara. Tô me puxando aqui, mano. Dá uma olhada aqui. Beleza. Outra satanása ali, querendo aparecer e me matar. Bora lá. Deixa eu parar de sumir. Outra satanása ali, querendo fazer uma olhada aqui. E aí Puta vida Um dia que eu já tô fugido aqui já ó Vamos matar aquele bicho ali Ele não vai aparecer né? Pode crer E aí Beleza Ainda que é um novo recorde pessoal pra mim mano É o chefe aqui velho, eu nunca cheguei no chefe Nossa mano, eu matei esse chefe, puta merda Eu sou muito bom Não mentira, não sou não Caralho Eu nunca passei essa primeira fase mano Caramba, exemplo de superação velho Acredite, você pode jogar Super Ghost on Ghost Ele só é impossível Aqui 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 tinha uma parada de um baú Que eu lembro Em algum lugar E aí Que tipo Toda fase do jogo Tem sempre um bicho que spawna aleatoriamente Do jeito muito Filha da puta Nossa Aqui eu só não posso pular Beleza Mano, se eu tô vendo que vai brotar O que eu vou matar Que eu nem sabe Ai Não mano Não Filha da puta Não O cara nasceu na minha bunda mano Tá Foda-se Eu passei da primeira fase Eu já tô feliz pra caramba Eu nunca passei daquela parada mano Meu sonho era passar da primeira fase Eu sinto a sensação intezeral do jogo Mas beleza Temos ali os nossos créditos São seis Mas bom Eu Não posso mais continuar E esse daí foi o meu recorde E E é isso aí Bom Quem me indicou pra essa corrente aqui Foi o Canal Coveiro dos Games E Eu agradeço muito aqui A ele pela Por ter me concedido aqui essa chance Pra poder participar dessa corrente E bom Agora Eu tenho que indicar Três pessoas pra essa corrente E bom Não Vou falar a verdade Eu sei que tem gente pra poder indicar Eu sei muito bem que tem gente pra poder indicar Só que eu não cheguei a conversar com as pessoas que eu vou indicar E eu muito menos me lembro Quem são as pessoas que eu vou indicar Eu anotei no bloco de notas no computador E ele tá aqui E... É... Eu não sei quem que é Então eu vou fazer um corte rapidão só pra ver lá e... E é isso aí Pera aí Bom galera Depois de ter olhado ali na minha colinha É... Eu vim aqui indicar então Três pessoas pra poder participar dessa corrente É... Lembrando que essas três pessoas Eu não cheguei a conversar com elas nem nada Elas não tem obrigação nenhuma de fazer essa corrente aqui Mas eu acho que seria muito bacana São três membros ali da Class Corporation Que é o grupo no Facebook Eu venho falando... Tentando falar bastante aqui desse grupo Porque... Ele é um grupo assim que tá muito maneiro Um grupo que... Que assim... O Kael criou E... Ele tava um grupo parado Tava um grupo com muita... É... Divulgação E... E aí eu, ele, o Ezul, o Hawking, o Rogério É... A gente tá tentando aqui fazer o nosso máximo Pra poder dar pra esse... Dar pra esse grupo aí uma atenção, né? Claro, várias outras pessoas Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui Mas dá uma atenção pra esse grupo aí E a gente tá conseguindo criar uma galera bem unida A galera compartilha bastante... Tá compartilhando bastante coisa lá Interagindo bastante E bom, tá... Tá muito maneiro participar lá do grupo É... Na verdade o grupo que eu mais participo no Facebook Eu entro... Tipo, eu entro no Facebook falando Ah, vou entrar na Class Corporation E... Bom... É... Eu deixo aqui até pra vocês o meu convite de poder entrar lá E essas três pessoas são membros da Class Corporation Eu quero indicar pra elas É... Eu não... Eu... Na verdade eu não converso muito com elas Mas são pessoas com quem eu gostaria de interagir mais mesmo E eu acho que seria bacana estar convidando aqui pra corrente Lembrando que eu também não sei se essas pessoas foram indicadas Então... Tudo cagado esse negócio aqui Mas beleza Quem que eu vou indicar aqui É o Super Kelvin O Super Kelvin Ele já apareceu aqui no... No canal uma vez Eu já fiz uma indicação dele pra um... Pra uma corrente também Eu só não lembro qual corrente foi Mas foi uma corrente É... Eu vou indicar aqui também o Nero É... O Nero tem um canal bem maneiro Eu já vi... É... Alguns vídeos dele Confesso que eu não sou Aquele... Mega fã do Nero Porque... Não sei Porque tipo... Sei lá... Eu não vi muitos vídeos dele Mas os vídeos que eu vi dele Eu curti bastante É... Como o próprio nome dele sugere Tem alguns vídeos de Devil May Cry Então quem quiser dar uma olhada lá É um jogo que eu acho bem maneiro Embora eu não tenha jogado muito Mas eu... Tenho o meu respeito E o Nero é um cara que ele... Que eu já vi ele comentando no meu canal Então... Isso aí galera Dê uma olhada lá no Nero O canal dele é maneiro E a outra é a... Perdão... Não sei falar Não sei como é que... Se fala o seu nome É... Se eu tô falando com a pronúncia certa Mas é o canal da... Mombat... Mombete... Mo... Mano... Eu não sei... Perdão... Vai estar escrito aí embaixo... Desculpa... É... Mas ela é uma... Uma garota que entrou no... No grupo faz... Faz... Na verdade um tempo assim... Não muito tempo... Mas ela entrou no grupo... Ela... Na Class Corporation... Ela participa... É... Bem no grupo... E... Eu já vi alguns vídeos do canal dela também... É... Então é bem interessante... Se vocês quiserem passar aí no canal dessas três pessoas... Vou encerrar todos... Na descrição do vídeo... E bom... Eu torço pra que elas façam o vídeo... Mas é aquilo... Se elas não... Não quiserem... Não puderem... Ou até mesmo já tiverem sido indicadas por outras pessoas... Já tiverem mandado o vídeo... Fazer o que? Mas é isso aí... Muito obrigado por terem assistido aqui o vídeo... É... Realmente agradeço por isso... Deixa a sua avaliação se você quiser... Um comentário... Se você quiser também... E... É isso aí... Muito obrigado por tudo e até a próxima... Falou! Tchau! Tchau!